Programa Encartaz, oferecimento Topazio Cinemas Olá, alerta de Encartaz especial na área Porque olha só essa notícia que eu tenho certeza que você não esperava Uma escritora moradora de Indaiatuba, a Sui Hacker, teve um livro seu O Lado Bom de Ser Traída, adaptado para virar filme na Netflix Pois eu e a minha amiga e colega Mayuli Canali batemos um papo com a Sui Falando sobre isso e sobre muito mais do universo dela como escritora E é isso que você vai ver no programa de hoje Antes, claro, é uma questão de princípios te atualizar com o que está estreando Nessa semana nos cinemas São três novidades Tem o brasileiro Meu Nome é Gal A cinebiografia de uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos Gal Costa, aqui interpretada pela Sophie Charlotte Por falar em maiores de todos os tempos, tem o terror, o exorcista, o devoto Mais uma continuação daquele que é, para mim, o melhor entre todos os filmes de terror O exorcista E tem mais um filme nacional Dessa vez com a Xuxa Que é Uma Fada Veio Me Visitar Esse, como é de se supor, é para criançada Que vai poder ainda conferir as sessões de pré-estreia de Trolls 3 A animação que entra para valer na semana que vem Agora que você já sabe o que chegou nos cinemas Vamos para a conversa com a Sue Hacker Olá, é isso aí Hoje o programa em cartaz especial Com a entrevistada que está aqui Entre eu e a Mayuli Minha amiga, minha colega Porque Essa pessoa que está aqui com a gente Que é a Sue Hacker Apesar desse nome, eu não vou precisar gastar meu inglês nessa entrevista Porque ela é brasileiríssima Do ABC, não é isso, Sue? É, nasci É, no ABC Estou aqui em Indaiatuba há 20 anos Sim, vamos saber como ela veio aqui em Indaiatuba E o motivo dela estar aqui É porque ela teve Ela é uma escritora que teve um livro adaptado para Netflix Esse livro que está aí na mão da Mayuli É, assim O Lado Bom de Ser Traída Ainda não está disponível na Netflix Está saindo esse mês E nós vamos conversar sobre tudo isso com ela Tudo bom, Sue? Boa noite Boa noite Mayuli, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Beleza Então eu queria começar perguntando, né Como que surgiu essa oportunidade, né De ter o seu livro O Lado Bom de Ser Traída Adaptado para Netflix Eu fui para o Rio Para uma sessão de autógrafos E passei o dia inteiro autografando E o pessoal ia sair depois E já era muito tarde Era 11 horas da noite, mais ou menos Autografando esse livro mesmo? Não Era outro? Autografando um outro livro Tá E foi Jantar no restaurante do hotel Que não servia mais no quarto E lá tinha um senhor Que trabalhava com captação de recursos financeiros Para produtoras E aí ele perguntou O que eu estava fazendo No Rio E eu contei Que estava Que tinha passado o dia autografando E aí ele pediu um livro E apresentou para Glass Que é a produtora Que comprou os direitos autorais E foi a Glass Que levou até Netflix E aí está Aí vai acontecer dia 25 Foi esse livro que você entregou para ele mesmo? Foi esse livro Ele pediu Eu contei Porque na verdade Esse livro Ele faz parte Como se fosse uma coleção Ele chama de série Mas Cada personagem Que sai desse livro São vários amigos Então tem várias vozes E as leitoras pediam muito Então eu fui escrevendo De todos os personagens Mas aí ele falou Me dá o primeiro livro E eu não tinha disponível O primeiro livro no hotel E aí eu pedi para a editora Que ia me buscar No dia seguinte Para o pessoal do marketing Me mandar um livro E eu deixei autografado para ele Com o meu telefone Mas eu imaginei Que jamais Assim Nunca ia acontecer De uma produtora Entrar em contato Se interessar pelo livro E assim O primeiro contato com a Glass Foi assim Um casamento Uma parceria incrível Eles são incríveis Eles apostam muito Na literatura Nacional No cenário nacional Então isso é muito bacana E por que especificamente Esse livro É o seu maior sucesso Assim É o que você mais gosta Ou de repente É o que você achou Que daria uma adaptação melhor Por que esse? Então eu tenho outros Vendidos também De direitos autorais O lado bom de ser traído Como ele é o primeiro livro Da série E é um título Que embora Não faça apologia Nenhuma Para a traição Muito pelo contrário Ao acordar A gente Poder seguir E não passar a vida Sendo enganado E aceitar Ser enganado Então ele é o primeiro livro Da série Então por isso Torço muito Que faça muito sucesso Para vir os outros Torcemos todos E Já que você falou um pouco Digamos da mensagem Do livro Qual que é a sinopse Sem spoilers Pelo amor de Deus A gente tem a Giovanna No seu lado Só para dar um Né Você gosta muito dela É a Giovanna E o Leandro Também Que são dois atores Incríveis E olha que engraçado Quando eu escrevia Eu imaginava Assim A gente escreve A gente fica pensando Né E tinha muito A característica Tanto que assim A produtora Foi muito atrás Das características Do que eu descrevi No livro Ele conta Sobre uma história De uma mulher Que De uma mulher Que namora Cinco anos Com um empresário E os dois Têm a vida Assim Poucos se encontram Sabe Tem um relacionamento Se amam Mas assim Poucos se encontram A carreira dos dois Está muito focada A dela Para ela E a dele No ramo dele E E aí ela descobre Ela fica Ela é noiva dele E ela descobre Através de rede social Que ele está Que ele tem Outra noiva Nossa É É No sou Porque assim Hoje em dia A rede social Ela Olha Quem faz Faz muito bem feito Um dia eu fui Numa sessão De autógrafo Uma leitora me falou Uma coisa Que era muito engraçada Antigamente Muito lá atrás Quando o amante Ou amante No caso Aqui é Uma personagem A história Feminina Isso não quer dizer Que ambos Não possam trair Né E aí ela estava Contra Muito antigamente O pessoal Quando estava Vinha alguém traindo Ou a própria amante Ou o amante Ele dava um jeito Da esposa Sempre ficar sabendo Né Então se mandava Aquelas cartinhas Né É Deixava Depois eram os trotes Com o telefone Né Veio Depois Olha Seu marido Está te traindo E hoje em dia É rede social É Porque Quem Quando você É Amante Assim Você está do outro lado Se você se apaixona Pela pessoa Você vai dar um jeito Não adianta Vai acontecer Um momento Que você vai dar um jeitinho Da outra pessoa Ficar sabendo Né Exatamente Para assim Ah é o nosso grande amor Porque existe isso Então ela descobre Porque a A outra Dá um jeito Dela descobrir E ela fez uma coisa Essa personagem Que ela não deu É Oportunidade De ele se explicar Hum Porque É A traição É assim Não tem Quando você Algo que você vê Não tem o que Você só vai É Se magoar mais E Vai ser uma discussão Desnecessária Uma briga Muito feia E ela É Ela não aceitou Que ele se justificasse Então O que ela abdicou De fazer nos 5 anos Que ele não gostava Que ela andasse de moto É É Pintasse o cabelo Então ela foi fazer tudo O que ela Deixou de fazer por ela Né Aquele negócio de Ela se permitiu Sofrer Ela ficou 5 dias Ela dedicou cada dia É De Ano É O ano De namoro 5 dias Chorando Comendo Sofrendo Porque A traição É uma ferida Né Ela tá aberta E se você ficar cutucando Ela não vai cicatrizar nunca Ela só vai arruinar E quando você deixa Com que ela cicatrizasse Vai ser uma cicatriz Que ela é indiferente Você convive com uma cicatriz Né Então A história Ela conta isso E eu acho engraçado Porque Todo mundo fala assim Ai o lado bom Você tá indo Que absurdo Não Então a história traz isso Que a gente precisa realmente É Não se permitir Ser enganado Né Porque Isso é até Uma coisa que Antigamente As pessoas se submetiam mais Eu acho que hoje É A mulher Principalmente Ela Tá Na posição de falar Não Não quero Não é Eu quero ser feliz Né Se não Ao seu lado Se você Traiu a minha confiança Não tem porquê Né Pelos maridos Que me desculpem No trailer Dá essa impressão mesmo De empoderamento Sim Dela fazer umas coisas Mais arriscadas E aí que entra Um terceiro personagem Né Sim Que é o Ele é o juiz Ela vai numa audiência E ela vê um juiz bonito Mas Como que ela vai paquerar Né Mas assim É Na verdade Não é que ela vê O juiz bonito E quer paquerar Não Ela Assim O primeiro momento Que ela vê Uma pessoa bonita Depois de todo o processo De De Se permitir Sabe assim Voltar A vida É Porque quando você tá namorando Com uma pessoa E você realmente gosta De uma pessoa Você não tem olhos Pra outras pessoas Né Então ela vai nessa audiência E vê o juiz Nossa Bonito E comenta com a amiga E Ela Enfim Segue a vida E ela decide Fazer uma viagem De moto E ela Encontra um motoclube Que faça uma viagem Avulsa Ela não Ela tem medo De fazer Ela quer fazer Uma viagem de moto Pegar estrada Mas ela tem medo Então ela Entra em contato Com o motoclube Pra Uma viagem De final de semana Eles fazem um monte De exigência Enfim E quando ela vai Pra essa viagem Que eles chegam No ponto Lá De encontro Ele tira o capacete O presidente Do motoclube E o presidente Do motoclube É o juiz Então assim São as coincidências Da vida A história É ficção Mas são as coincidências Ela viu Uma pessoa Que despertou Interesse E por coincidência No encontro E aí A partir daí Ele por outro lado Eu não posso Dar spoiler A partir daqui Mas ele já foi Casado também Já teve um passado E são duas pessoas Que tem medo De um relacionamento Mas o amor É muito grande Eles se permitem Viver isso Você falou em coincidência Acho que até Você acabou Até ganhando Não sei se você Acompanhe essa história Acho que até você Ganhou um marketing Voluntário Pro lançamento Que é a história Daquela ex-BBB Ana Paula Renaud Que ela tava Namorando um cara E ela descobriu Que ele era casado No sol Inclusive Que é essa coisa Não, olha Várias Assim São muitas histórias Praticamente A gente vê Todos os dias Uma história ou outra E é um livro Que eu escrevi Há 10 anos E agora Teve uma nova edição A primeira vez Ele Quando eu publicava Ele no Wattpad Lá atrás Ele teve 6 milhões De leituras Nossa É, a gente quer falar Sobre isso também Mas assim Você falou da Glass Como que a Netflix Entrou nessa história E como você Ficou sabendo A Glass produziu E a Netflix Vai distribuir É isso? Não, a Netflix Comprou os direitos Ah, ela comprou A própria Netflix Sim Quando você Vende os direitos Você vende Pra uma produtora E é essa produtora Que vai Negociar Com Ou com cinema Ou com streaming Enfim Ela que vai Determinar Ela que vai Que vai vender Que vai negociar E que vai fazer Todo o trabalho Então assim Eu vendi Pra produtora Então todo o processo De tudo Eu converso com a produtora Mas a Netflix Também é muito querida Assim, né E você já sabe Como vai ser essa distribuição? Vai ser mundial? Mundial São cento e Eu vou falar besteira Assim, mas acho que são cento e Mais de cem Mais de cem Não, é Mais de dez Já tá ali A hora? Já tem Não, dois Já tá Tem dois Mas assim, só de ver Assim, o trailer Eu falei Todo mundo falou assim Ai, que seja um sucesso Eu Só de ver o trailer Assim, idealizando ali Uma ideia que você teve Algo que você escreveu Porque O que acontece Assim, não basta você escrever um livro Você tem que acreditar Nesse livro Você tem que acreditar E assim O público Porque Uma andorinha só Não faz Verão E assim As leitoras Elas que 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 me impulsionaram Acreditar Porque O mais difícil é acreditar Pra um escritor, né Porque é muito difícil Então E literatura Nacional A gente As pessoas Tem um preconceito Existe Não vou ser hipócrita Tem que falar que não existe Porque existe, né Se você pergunta pra uma pessoa Quantos livros você já leu Quantos desses são nacionais Então você vai ter a resposta E E escrever no Brasil É todos os dias Você divulgar o seu trabalho Ninguém vai Viver Uma história Por você É o autor É o escritor Que vai vender Você até publica Com grandes editoras Elas te dão A possibilidade De ter O leitor Ter um acesso fácil Pra comprar Mas quem vende O livro É o autor Então hoje As redes sociais Ajudam muito, né Então Assim Estar na Netflix Eu falo É um sonho Mas eu acredito Que assim Eu já realizei Sabe assim Já é um sonho Pra mim estar lá E você dizer Que você teve até Uma possibilidade De palpitar Ali na adaptação Não foi uma coisa Assim que você vendeu E não é mais seu Não A Glass Assim Junto a Netflix Enfim A Glass Assim Todo o processo Eles permitiram Que eu acompanhasse Tudo assim Sempre Muito queridos Né Assim A roteirista Tanto que esses dias Fizemos live juntas Já fiz live com o diretor Isso também é uma coisa Muito bacana Porque é muito difícil Você ver o autor De um livro Fazer Conversar Um bate-papo Com o diretor Né Um bate-papo Com o roteirista Porque o filme Tá chegando Pro leitor Por três Vozes O do escritor O do roteirista Que contou Que fez o roteiro E o diretor Que executou aquilo Então assim São vários processos Então se o livro é bom Imagina o filme Há 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 Tem uma série Que eu lembrei É Eu lembrei agora De Crepúsculo Mas que as autoras Tem uma ceninha ali Que participam Elas participam Muito ativamente Né Tem filmes que assim Os atores participam Mas você chegou aí No set Alguma coisa Foi Mas não participei Queria muito ser Talvez um Figurante Mas eu fui Foi muito legal Porque eu não imaginava Que uma cena Regravas tantas vezes Sabe assim Uma poeirinha No set O diretor já falava assim De novo De novo De novo E aí começava De novo E de novo Uma lágrima E assim Sabe A gente não tem Não imagina Né Como Que fica ali Horas e horas A mesma cena Né E esse diretor Ele é muito incrível O Diego Freitas Ele é assim Muito detalhista Então ele está trazendo Por ser um livro Que tem um conteúdo Que tem um conteúdo Erótico Né Ele está trazendo Uma plástica diferente Para o cinema Sabe Para o filme E isso é muito legal Tanto que os personagens Tiveram uma personal Que trabalhou justamente Para não ter assédio Então a Netflix Que a Giovana Porque realmente Não tem um lance mesmo Porque no meu lance Não Então Na verdade Assim Vem de duas Cabeças pensantes Eu Era leitora Sempre Lê E quando Um migrador Do Orkut Para o Facebook Eu tive a oportunidade De conhecer o Watchpad E eu tinha Amigas E Aí o que acontece Eu tinha várias Histórias Eu falava para uma amiga Que tal 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 Ela Não sei Tipo assim Ficava pensando Aí um dia A gente resolveu Postar de brincadeira No Watchpad E E aí Porque um nome Tinha que ser Sui E.Hacker Tanto tem um personagem Do The Middle Que É Sui E.Hack Né É Mas assim Era uma brincadeira Tipo Nada a ver Mas só para Não que Inspirou nada Mas Sui E.Hacker Tipo Era uma brincadeira É porque quando eu vi esse nome Eu falei Eu conheci esse nome de algum lugar Eu fui pesquisar Ah era a menina do The Middle Mas o E.Hacker É Exatamente É Tem essa diferença Mas era Foi uma brincadeira E E assim Escrever Esse título Também É um título Que trazia Alguma coisa Que chamou muito a atenção Porque todo mundo Queria saber Qual era o lado bom De ser traído E o que foi bacana É que quando eu comecei A publicar esse livro Tinha Assim Ele começou A pegar Primeiro lugar Na plataforma E Curiosamente Não sei como Toda hora O livro caía Era tipo assim Dá pra explicar Porque Saiu do ar É tipo assim Ia pra um Como se fosse Pro estoque Só conseguiam achar O livro Porque tinha Conteúdo adulto Mas tinham milhares De histórias De conteúdo adulto Mas como o meu Tava em primeiro lugar Toda hora Tipo ele ia Como se fosse Pro estoque As pessoas só conseguiam Ver o lado bom De ser traído Livro Se pesquisasse Pelo nome Não conseguia Entrar na plataforma E achar Encontrar o livro E aí Eu falei Não dá pra escrever Um livro E deixar Sem ler Ninguém lê Né Tipo E aí eu ficava De noite De madrugada É Divulgando Indo no Convidando as pessoas Pra lerem Indo nos grupos De leitura Então eu aprendi Assim Isso foi O ruim Veio pro Paul Porque eu aprendi A divulgar livro A apresentar o livro A fazer Divulgação do livro Então era de noite Era muito engraçado Eu publicava Um capítulo E ia pra todo mundo Olha eu acabei de publicar Não sei o que E aí foi Tu sabe assim Foi criando Uma proporção Muito bacana Até que ele ficou Definitivamente Porque a plataforma Viu Falou Não Pera lá Tá tendo Muita leitura Né E como tem Dentro do livro Que não necessariamente No filme Tem uma doença Que não se vê em histórias Enfim Então Isso chama muita atenção Sabe O amor de pai Com filho Enfim Esse Essa plataforma White Pad Tem muita fanfic Né Eu conheci ela Por conta das fanfics E aí Por que você acha Que esse tipo De romance Fez tanto sucesso Assim E fez sucesso online Você acha que Isso tem mudado Recentemente Assim pessoal Procura mais É online Mas aí Pra ele ficar Realmente conhecido Foi depois que ele Se tornou livre É porque antigamente Todo Assim Quem gostava de romance Mesmo Porque Os livros Em livrarias São caros Não são baratos Você não consegue Comprar Dez livros Num mês Por exemplo Mas tinha aqueles Romances de banca Sabe Que as pessoas Compravam Que tinham o hábito De ler Dez Quinze Livrinhos Daquele por mês Eu falo porque Meu pai lê É exatamente Meu pai lê Dez Quinze Vinte livros No mês Até mais Muito ele lê É Ele começou Com aqueles faroestes Sabe aqueles Livrinhos do faroeste Sex É Aí parou de fabricar Ele já tinha lido tudo Ele ia em sebo Trocar Ele comprava cinco E trocava cinco E aí Foi sumindo E foi aparecendo Só romance de banca E ele foi pegando romance Pegando gosto E foi assim Que eu comecei a ler Então Eu acho que migrou Como parou De ter a distribuição Migrou As pessoas Que gostavam realmente De ler Migrou Para a Amazon Porque o Kindle Ele proporciona A leitura Se você tiver um Kindle Você pode ler Também pelo celular Mas você compra um livro Por um e noventa e nove Ou você paga Uma assinatura Ou você paga Dezenove e noventa Por mês Dezenove e noventa Por mês Então assim Aí teve essa chavinha Quando eu fui Para a Amazon Assim Que tudo realmente Aconteceu As pessoas gostam Desse Que eu falei De formar É um romance É um romance De vida real Mas assim Ele tem uma parte Assim Mas É que a fanfic Se inspira geralmente Em outro romance Né Em pessoas que já existem É Assim Pessoas que existem Geralmente colocam Ou obras de ficção Exatamente Mas dentro de uma história Que já existe De um escritor Que já escreveu Então vai fazer a adaptação Ali contar Ou pegar um E contar da forma dele No caso Assim O meu é totalmente Proibido O que você acha Que faz prender As pessoas Assim Eu acho que Traz muito da vida Eu acho que sim O Facebook Os grupos de leitura Proporcionou Assim Tem grupos com Milhares e milhares E milhares E milhares de leitoras Grupos com Cem mil leitoras Cinquenta mil leitoras Mulheres Que estão ali Que elas podem ler Elas podem falar Elas podem conversar Então assim É É uma humanidade Exatamente É uma humanidade Quem gosta de ler romance Gosta de ler E gosta de conversar Ter uma amiga Pra conversar Poder falar Quem gosta de ler O que é que eu falo Você lê um livro Às vezes Você tem o impacto Daquela história Você quer conversar Com alguém E é horrível Quando você não tem Ninguém do seu ciclo Que você não Não possa discutir Ou falar É como um filme Por exemplo Você assistiu um filme Não conhece ninguém Que assistiu o filme E você quer falar Não, eu quero conversar Eu quero falar Você faz isso Você sabe Você que tá aqui Na frente da câmera Você quer falar E você falou muito bem Leitoras Mulheres Você não recebe Feedback masculino Sim, sim É claro que é muito Muito menos Eu vou falar Que é 10% No começo Era um pouco estranho Não estranho Porque assim Conversar Falar sobre a história Porque Até entender Que realmente Existem homens românticos Que gostam De ler romance Daí que tá tudo bem E que eu acho Que deveria até virar cartilha Porque os homens É porque assim Eu falo Romance É como se fosse História de princesas Tipo Você idealiza Uma história De amor Porque Eu li uma vez Não é frase minha E eu não sei Quem é o autor Que eu já procurei Milhares de vezes Que todos nós Somos Autores Das nossas histórias A diferença Que algumas pessoas Colocam no papel E outras guardam na memória Então Eu acho que assim Os leitores Masculinos Eles Eles gostam disso Porque Eles gostam de viver História de amor Porque existem homens românticos E homens Que não são românticos Ou que são Ou às vezes Tem um pouco de Vergonha De mostrar que é romântico Eu por exemplo Sempre gostei de comédia romântica Dos meus gêneros preferidos Eu adoro comédia romântica Caio A gente não falou Que nos personagens Chama Caio aqui Não é baseado em mim E aí você tem vários livros E alguns deles Como você falou São interligados As histórias Cada um de um ponto de vista De um personagem E outros tem histórias Diferentes Aí o Caio perguntou Pra você Se você tinha Algum preferido Ou não Então Eu tenho 22 livros Publicados 22 22 22 É 22 romances É difícil falar Assim um preferido Porque cada livro Eu fiz parte da minha vida De algum momento E de alguma forma Então eu passo meses Então eu passo meses escrevendo Até como os personagens Estivessem na minha casa Eu sonho Com as Assim Com cenas Eu às vezes estou lavando Nossa Eu preciso pegar o celular Porque eles vieram Tipo me contar alguma coisa Parece brincadeira Assim Não é nada De nada disso Mas vem na mente Né A determinada coisa Que você estava tentando elaborar No dia anterior O computador não conseguiu E aí vem Você grava Eu gravo no celular Ou Dou um jeito De ir até o computador Correndo E escrever aquilo Que eu acabei de pensar Pra não perder Porque às vezes Você pensa aquilo Você não colocou no papel E depois você quer lembrar Mais ou menos Que era muito legal Mas não consegue Do mesmo jeito Então assim Como eu passo meses Com uma história Tipo 4 meses 5 meses São É muito tempo E eu considero Cada personagem Até os vilões Como filho Assim É É É a minha vida Né Assim É escritor A gente vive disso E a partir do momento Que você coloca O primeiro Que todo mundo fala assim Ai eu não sei nem Como começar a história Precisa sentar e começar Então Eu queria te perguntar Justamente isso Eu me interesso muito Por essa parte Do processo Né Existe um processo Pra você Ou cada livro Tipo assim Porque por exemplo Já ouvi falar de escritores Que tem escritores Que começam pelo final Eles imaginam o final E aí vão voltando Pro começo Tem escritores Que começam a escrever Sem saber Pra onde a história vai Tem aqueles que Estabelecem alguns pontos Chave E aí vão ligando Esses pontos chaves Queria saber disso E queria saber também Se você escreve Tem escritor que por exemplo Escreve a mão Né O Milton Atom Escreve a mão Você escreve Você já indicou Que escreve mais no computador E tem assim Uma hora do dia Você precisa escrever de manhã Ou prefere escrever de madrugada Fala um pouco Do seu processo É Assim Eu também tenho uma empresa Então eu não consigo Ficar focada na escrita Eu tenho que me dividir Entre empresa E escrita O que que acontece Assim É Eu tenho um roteiro Do que eu quero Ah Vai acontecer isso 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 Na história Só que você está escrevendo Você termina às vezes Um capítulo Você fala O que que eu vim fazer aqui Por que que eu vim parar aqui De que forma que eu vim parar aqui Né Por que que me disse isso E aí Você fala Ficou muito legal Não vou apagar isso Então vou Seguir pelo caminho É difícil um Quando você é um autor comercial Que você está ali Escrevendo um livro por mês Que aquela história bate Então você faz um roteiro Que é o começo Bem e o fim Mas quando você fica ali Viajando Por exemplo Eu quando começo a escrever Eu vou escrever por exemplo Hoje Uma cena que o Vamos supor Está em Dayatuba Ele mora lá no Itaici E ele vai levar A mocinha para jantar Então vamos supor Que ele vai jantar no Jatubá Então eu vou fazer Eu estou fazendo propaganda Jatubá Vamos morrer Desculpa Mas assim Ele vai sair Eu vou fazer todo o trajeto Então eu vou olhar No Google Maps O trajeto que ele vai fazer Qual o tempo Sabe assim E aí eu vou olhar tudo E aí O cenário vai criando Então o meu processo De escrita é esse Cada capítulo Sempre que eu vou escrever Naquele dia Eu tento pesquisar Sobre tudo Se é sobre discussão Sobre romance Sobre Uma noite Alguma coisa Eu sempre vou Para ter justamente Inspiração E trazer conteúdo Para o capítulo Então eu faço dessa forma Mas cada autor Funciona dessa forma Agora escrever O curioso é Você sentar E começar a escrever Da onde apareceu Aquele momento Não tem Não tem assim Olha Não é Nasceu hoje Então teve Foi engatinhando Não Começa em algum Naquele ponto Onde você pensou E a partir dali Cria Nossa Eu estava olhando aqui E você Pontua cada personagem Então você meio que Está dentro deles Mas eu gosto Você falou Você tem O pensamento Deles Como eles falam Então cada um Tem suas características Porque você pontua Cada vez que muda Sim Porque neste livro Tem vozes De cinco personagens E eu dei vozes Para eles Que é uma coisa Que a gente geralmente Não vê no livro Geralmente no romance É o mocinho É o mocinho O tempo de cada um E aqui não Tem a ex-esposa O ex-noivo A enfermeira Então assim Todos tem vozes Na história E é justamente isso É você estar com os personagens Assim Você está criando Eu gosto de criar Eu gosto de escrever Por prazer Para mim é uma terapia Escrever Quando eu não posso escrever Eu fico um pouco estressada É a minha terapia Porque ali eu posso escrever Se eu estou com raiva de alguém Eu desabafo Então podemos encontrar Algumas coisas assim Autobiográficas Assim Não Não Olha Acontece com você Mas que Eu já ouvi dizer Que assim Sempre tem um pouquinho Cada personagem Tem um pouquinho De cada autor Agora eu não sei São 22 histórias Então É uma Muita É uma Muita É uma Muita Fica aí Para os leitores Fica aí Só se for de outras vidas É impossível E aí você Nessa explicação Você citou Em Dayatuba Que é outra Dois que eu ia perguntar Como você vem parar aqui E qual a sua relação Assim com a cidade Foi como e quando Né É Olha meu filho Não nasceu em Dayatuba Mas não existe Ninguém mais em Dayatuba Do que meu filho Sabia Ele ama em Dayatuba Eu também Meu marido também Mas ele é muito em Dayatuba É muito engraçado É Meu irmão Meu marido E meu cunhado Resolveram montar Uma franquia Do Shopping Germânia Olha Desculpa Eu não sei E aí eles foram visitar Várias Várias É Várias Cidades Cidades E tinha disponibilidade Em Dayatuba E foi amor À primeira vista Porque é uma cidade Incrível Né É uma Assim E aí Eles conheciam a cidade Depois as esposas vieram Conheci a cidade E a gente se apaixonou Por Dayatuba Só que eu fiquei morando Em 2003 Só que eu fiquei morando Um tempinho Em São Paulo Eu, minha irmã E minha cunhada E eles Iram montar aqui Então eles Alugamos uma casa Para a família toda Porque era irmã Cunhado Então assim Cada família Estava morando num quarto Até a gente Porque eles estavam morando aqui E a gente em São Paulo Então a gente via Só final de semana E aí a gente foi conhecer Os condomínios Aqui em Dayatuba E também mais uma coisa Que a gente se apaixonou Né Pela estrutura Enfim Por tudo E estamos aqui E daqui Não temos vontade De sair Embora Minha família toda Está em São Paulo Minha mãe já está Um pouco mais De idade Meu pai está doente Minha avó está doente Então assim A gente sente falta Mas é tão pertinho Né E enfim Mas a gente ama muito Ainda a Dayatuba É uma cidade incrível Né Para se morar É uma tranquilidade Assim Sabe que a gente fica pensando Igual era antigamente Quando Eu não sei Eu tenho cinco Eu vou fazer cinquenta e um amanhã Oi Parabéns Parabéns Na minha época A gente brincava na rua E eu pude oferecer isso Para o meu filho Aqui em Dayatuba Porque ele veio muito pequeno De brincar na rua As crianças não sabem mais O que é brincar na rua Então aqui Tem isso De você Ser uma cidade sossegada Enfim Não vou fazer crítico Sabe? Mas é Pode ser uma cidade Que te inspire Né Que tem as fococas Das boas É Claro É um lugar É assim Eu falo Quando você Assim A qualidade de vida Assim De morar numa cidade tranquila É Assim É gostoso Escrever o clima daqui Sabe? Assim É Eu falo São dois lugares São de Acho que é bacana Para o autor escrever Tipo No campo Ou na praia Né Respirador Enfim E aí Eu me sinto assim No campo Escrevendo Sabe? Assim Pelo sossego Enfim Por tudo Bom Esse programa é um programa de cinema Né A gente tem bastante Da adaptação Eu queria saber um pouquinho De você Assim Da sua relação com Com cinema Com filmes Eu imagino que seja uma coisa Que você gosta também Né Geralmente a literatura E o cinema Andam meio juntos ali Né Olha É Eu sou mais É Assim Mais leitora Então assim Em casa eu Kindle E o meu marido Com a Netflix Ou enfim Nos canais Sabe? Assim Assistindo Eu Eu gosto muito de De filme Mas como Da literatura Eu estou hoje Muito mais focada Em leitura Mas assisto Séries Na Netflix Porque a gente Acaba se viciando Né Enfim Mas assim Eu sou muito mais literatura Assim Leio muito Todos os dias Eu não durmo Se eu não estiver lendo um livro Porque eu não costumo ler romance Quando eu estou escrevendo Para não se influenciar Exatamente Por vozes Né Tipo Às vezes você lê Uma ou outra história O personagem tem uma voz A moça tem outra voz Assim Então Não que isso influencie Mas assim Mas eu leio muito Sobre aquilo Que eu estou escrevendo Então Eu fico baixando os livros Se eu estou escrevendo Sobre um determinado tema É Por exemplo Estava escrevendo Sobre advogados Então Além de sempre Que eu também Todos os livros Que eu sei Você aborda uma profissão Eu tento encontrar alguém Que é daquela profissão Para ela me dar vida Para aquilo Porque escrever a teoria Você vai encontrar informações Solãs em todos os lugares Mas você dá vida Realmente Igual para saber Escreve sobre pilotos de caça E aí Tipo Tinha um piloto de caça Que assim É É uma profissão De inteligência Então eles não aparecem Não dá para procurar Então Encontrei uma pessoa Sempre encontro alguém Eu escrevi sobre Comitiva Pataneira Tive um peão Então sempre tem alguém Que eu procuro Para me dar informação Do que é o dia a dia Porque aí você consegue Fazer vida Para os personagens Então eu leio muito Sobre aqueles Assuntos Porque Quando você está escrevendo Um álbum Embora é ficção E tenha licença poética Quem é daquela atividade A pessoa entende muito Sobre aquilo Então se você Escrever alguma coisa Que vão Sabe E eu falo que Começar no Atipede Me deu isso Que talvez eu não saberia Por quê Lá se cobra muito Porque são milhares De pessoas lendo E aí como você Mostra um capítulo E a pessoa Já responde Embaixo Então ela Ela vai ser crítica Porque tem muito crítico Tem muito crítico Então eu aprendi lá Que não adianta Você escrever um tema Se você não tiver Muita propriedade Daquilo que você está escrevendo É mas também tem que entender Que a pessoa que quer criticar Ela vai criticar Ah vai Você pode ser a obra Mais perfeita Quando a pessoa quer É com certeza Com certeza Tem mais alguma coisa Que você queria perguntar Vai Não acho que é isso Coincidentemente Eu assisti o trailer Esses dias Daí o Caio tinha falado Que você nem sabia Então assim Estou super empolgada Para Não sei se eu vou ler antes O que eu faço Eu leio antes Assisto Leio Melhor ler antes É então É difícil Assim Você prefere ler antes De assistir Provavelmente É porque você lê mais Então É assim Eu não reclamo Quando tem adaptação Porque tem pessoas Que é fã Da história Ela quer Na íntegra E a gente sabe Hoje Eu sei Que uma história Baseada Num livro Ela tem um Ela tem Um roteiro Outras pessoas Contando a história Até porque Num livro A gente tem a narrativa Os pensamentos Dos personagens O que ele está pensando Sobre ela O que ele está dizendo Exatamente Agora No audiovisual Não né Ele tem que expressar Aquilo Então é uma outra História De uma forma Então É Eu acho que Eu gosto de ler E depois assistir Ou Se eu assisto Depois eu Eu Você quer saber mais É Por exemplo Vários Que assim Tenha Depois eu Eu acabo Lendo Vou procurar Para ler Também Então assim Tem que ser O seu gosto Eu queria fazer Uma última pergunta E aqui o spoiler Está liberado Queria que você falasse O que vem por aí Tanto em termos Do que você Está gestando Para publicar Quanto em termos Você falou Que já tem Outras 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 obras Vendidas Para adaptação Quando que alguém Também vai ver De novo Alguma coisa sua Tanto para ler Quanto para assistir Então É Outro livro Vem uma continuação Que eu lancei Há pouco tempo Um livro Que tem uma primeira parte Eu nunca escrevi Uma duologia Assim que eu cortei Mas este livro Em si Ele Eram dois tempos E se eu colocasse Tudo no mesmo livro O leitor Não ia ter a emoção De ler A segunda fase Da vida Dos personagens Então eu optei Só que assim Eu não imaginava Que fosse lançar Assim Eu achei que outubro Ia ser um mês Assim Eu achava que vinha novembro Eu não sabia exatamente O mês que vinha Só que minha vida Virou de cabeça para baixo Porque É o dia inteiro mensagem E eu respondo Todas as mensagens Que legal Porque Se o leitor Tira Um minuto Para ir lá E escrever Uma mensagem Para mim Ele tirou um minuto Para mim Então Eu acho que É o envolvimento De leitor E autor Diferente Por exemplo Artista Não tem como responder Mas Pode ser mil Duas mil Três mil Quatro mil Mensagens Que eu estou respondendo Até hoje Do dia do lançamento Para vocês terem uma ideia Até hoje Eu estou respondendo Porque é um contato Sabe Se a pessoa Veio ali falar Alguma coisa Te desejar Sucesso Eu não consigo Eu não consigo De todas as pessoas De todas as pessoas Eu falo Sim Eu respondo Todas as pessoas Porque É muito legal Se a pessoa Ela veio Falar alguma coisa Para você É porque Ela te deseja aquilo Então Não tem sentido É tão engraçado É igual o Instagram Né Assim Quando eu Eu não sabia Como funcionava E aí As pessoas me seguiam Eu seguia de volta Porque eu pensava assim Me seguindo Eu vou seguir de volta É educação Né E aí Um dia Eu continuei Eu fui seguir As pessoas Falaram assim Ah Estou te seguindo Não Você não está me seguindo E eu fui olhar Por que eu não estou Podendo seguir Porque o Instagram Tem assim Um limite Sete mil e quinhentas pessoas Mais do que Você não pode seguir E aí Tipo Eu estou em vinte mil Hoje Eu queria seguir Todo mundo Assim Sabe Eu acho que A pessoa está te seguindo Você quer seguir também Eu imaginava Que fosse desse jeito Né Mas foi muito engraçado Quando eu descobri Não, não pode Falei Poxa Legal Oi Você tem mais alguma coisa Você quer falar Algum recado Pedir para o pessoal Assistir Olha Todos os meus livros Aqui em Diatuba Infelizmente Não temos letrarias Né Mas estão em todas As livrarias Do Brasil Né Os livros Meus livros Da série Mosaico Para vender Tem um lado Bom de ser saída Doutor Senhor G Pertinácia É E online Todos os meus livros É só colocar Sui Hacker Que vai estar encontrando Todos os meus livros Essa edição especial Esse livro É engraçado Porque Ele Adorei Você pode vir Com a capa do filme Mas também tem a capa Digamos É Essa capa É uma capa especial Agora Que saiu O relançamento do livro É a quarta vez Que eu relanço Esse livro Porque teve uma editora pequena Depois eu independente Aí pela HarperCollins E agora pela Harlequin Que a Harlequin É da HarperCollins Né E esse livro É muito legal Porque assim Eu fui a primeira escritora brasileira De romance e erótico A publicar com a HarperCollins Que demais É É Que é uma baita editora Né É Uma super editora Assim Foi Publicar com eles Foi bem Aquele negócio De cair um raio E minha ligação Caiu no mesmo Da editora Não é verdade Sério É Muito engraçado Eu falo que eu tenho Muitas coincidências Acho que é porque Eu acredito muito Eu gosto de contar Essas histórias Porque assim Eu Tinha publicado O livro E Eu fui Para uma reunião Eu fui para a Bienal No Rio de Janeiro Fazer reunião Com uma grande editora Que praticamente Que me contratou Na Bienal Assim Falou Olha Essa semana Eu mando um contrato Para você Falamos sobre Advência E tudo Valores E aí Eu voltei do Rio Louca Para contar Para todo mundo Eu estou Numa grande editora Imagina É o primeiro livro Numa grande editora E a editora Não me ligou Nossa E aí passou E aí passou Uma semana Passou duas semanas Eu recebi um e-mail Da editora Dizendo Olha Nosso grupo Foi vendido E as nossas negociações Todas Vão ficar Por enquanto Em aberto Aí meu mundo Ai meu mundo caiu Como assim Eu estava lá Não E eu Peguei Falei Não Eu amava Harlequin Porque eu lia Romance de banca Como eu falei Para vocês Só que assim Tinha no site Mande-se Manuscrito Por agente Só Tratamos com agente Literário E eu na minha Ignorância O que que é Um agente literário Eu vou ligar Para essa editora Para saber O que que é Um agente literário Você já era Uma autora E não sabia O que era Não Assim Os autores Não sabem O que é Agente literário Hoje eu sei Mas muitos autores Não sabem O que é Um agente literário Que vai negociar Enfim E eu tive a sorte De cair uma tempestade No Rio de Janeiro E caiu um raio No PABX No POS E o FABX Deu uma loucura Na editora E a minha ligação Caiu aonde? Na mesa do editorial Nossa Então Eu falo É assim É sorte Não Porque foram Quatro meses Eu passando Por vários comitês Julgadores De mate Comercial Porque foram estudar Meu nome Meus números Para eu poder Publicar com eles Mas Eu acho Que é o acreditar Claro Eu acho que De tudo isso Eu acho que é o acreditar Eu acho que é tudo Eu acho que é Você acreditar É a sorte É o talento Se não tiver tudo isso junto A persistência A persistência Sim Até porque assim Não tinha nenhuma autora brasileira De romance E eles foram fazer todo um estudo Porque era muito investimento Tanto que a primeira vez Que foi publicada Com a HarperCollins Eles deram um batom de presente Para os leitores Que a gente sabe O custo disso A logística Diz tudo Então Eu falo É acreditar Assim como o filme Talvez se eu fosse Uma pessoa fechada Tipática Que não conversasse Com outras pessoas Ao lado Não teria tido Essa oportunidade E eu acho até engraçado Porque nós temos Outros autores aqui na cidade De romance também Autoras incríveis Cacau te amo E assim A Cacau Uma vez eu fui viajar com ela E ela dentro do avião Dando um marcador Não Eu entrei no avião E ela dando um marcador Para todas as mulheres Que ela via Eu falei Céus O que você está fazendo Ela falou Ué Estou divulgando o livro E eu achei aquilo Era logo no começo Da minha carreira Assim Eu achei aquilo muito incrível Porque Aí várias pessoas Adicionaram na rede social Quem gostava De romance Então A gente tem que acreditar A gente é um vendedor Né O autor Ele é um vendedor Ele vende o sonho dele Ele vende a história dele É isso Muito legal Vamos assistir o filme E depois eu vou falar Aqui nas minhas dicas Boa Eu espero que você Se encante com a história É É uma linda história de amor Que tem tudo Né Ele não tem só romance Ele tem Drama Ele tem comédia E ele também tem suspense Que legal Tudo que a gente gosta É Assim Eu gosto Eu gosto de colocar Escrever histórias De romance Mas que Que tem vários cenários Né Que é igual a nossa vida A nossa vida não é assim Cheia de cenários Né É isso aí Precisamos de romance Precisamos rir Precisamos sofrer Né Chorar A suspirar Tudo Obrigado Bye Obrigada Obrigada Obrigado a você que nos assistiu Espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu gostei E que continuem ligados no Encartaz Tchau Tchau Programa em cartaz Oferecimento Topazio Cinemas E que continuem ligados no Encartaz